Em Cuiabá, a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa após um problema técnico no site. Foram mais de um milhão de acessos em 24 horas, o que causou queda no sistema. No dia seguinte, o Centro de Eventos do Pantanal, que é o local de vacinação, ficou lotado de idosos que conseguiram agendar para receber as doses. Mil pessoas foram vacinadas em um dia. Além disso, circulou uma notícia falsa com o suposto calendário de vacinação para todas as faixas etárias. A fake news é atribuída ao Ministério da Saúde. Diante disso, a coordenação da campanha foi obrigada a fechar os portões para evitar mais aglomeração. Várias pessoas, inclusive de outras cidades, foram até o ponto de vacinação. De acordo com a Prefeitura, o site para novos agendamentos deve voltar a funcionar na sexta-feira.